O que é maravilha! Irmãos, estava programando a fazer um assalto além da cidade de São Paulo, na rua Conde de Estagêndia eu e cinco companheiros quando nós fomos para fazer aquele assalto eu com 18 guias de macumba no pescoço dois revólver calibre 38 na cintura quando nós entramos para assaltar aquele banco de repente chegou a polícia eu saí de dentro do banco correndo com aquelas 18 guias de macumba no pescoço e aquelas duas revólveres na cintura fechei minha jaqueta também, não estava vendo nada disse que correi na rua Conde de Estagêndia e Satanás começou a falar no meu ouvido opa, volta! por aí não! eu olhava para trás e falei Satanás, se eu voltar a polícia me pega e estou correndo opa, mas Satanás, se eu voltar a polícia vai me pegar volta! mas Satanás, a polícia está lá se eu voltar ele vai me pegar esquecendo de fazer oração do enxugaveira de clamar o demônio mas eu quero dizer para os irmãos que já era plano de Deus Deus queria me levar até um lugar para mostrar para mim quem tinha poder de verdade irmãos, eu desci correndo aquela rua Conde de Estagêndia eu estou correndo quando chegou lá embaixo no final dela a minha esquerda polícia a minha direita polícia atrás de mim polícia na meia frente o rio marginal do estado ali só tinha um viaduto naquele momento não tinha asa para subir não tinha jeito de sair eu olhei de longe procurando uma saída eu avistei bem de longe uma prática escrito dessa maneira igreja pentecostal Deus é amor amados irmãos tem pessoa que passa e fala assim eu não sei porque tanta porta de igreja aberta sabe por causa de que irmão? porque essa porta é chamada a porta da salvação a porta que leva para o céu a porta que dá vida amados irmãos eu quero dizer para os irmãos que naquele momento ali eu olhei de lado e vi de outro vi a forstinha da igreja aberta eu corri e entrei para dentro com 18 guias de macumba no pescoço e dois revólveres na cintura entrei correndo sentei do lado das minhas irmãs as irmãs ficam assustadas dizendo assim é do lado de lá o homem é do lado de lá eu falei mas eu quero ficar aqui é do lado de lá mas eu quero ficar aqui e ali no meio das irmãs ali as irmãs assustadas as irmãs eu não queria mais dar com o lado da Deus eu não sei por causa de que eu estava ali naquele momento o homem lá na frente eu creio não sei se é um missionário mas era um homem de Deus que estava dizendo dessa maneira Deus salva Deus liberta Deus cura aleluia e satanás falava no meu ouvido assim sai daqui que a polícia vai te pegar sai daqui que a polícia vai te pegar eu falei mas satanás aquele homem disse que Jesus salva sai daqui que a polícia vai te pegar mas aquele homem está dizendo que Jesus liberta sai daqui que a polícia vai te pegar mas aquele homem está dizendo que Jesus cura e satanás sai daqui que a polícia vai te pegar naquele momento eu lembrei da oração falou satanás tu não disse se eu fizer a oração clamar aqui o nosso de chucabeira clamar o preto velho clamar todos os demônios eu não ficaria invisível satanás sim mas só que aqui dentro eu não tenho poder uma maravilha uma maravilha uma maravilha irmão irmão naquele momento ali uma grande decepção para mim a quem eu carregava há quase há quase dez anos nas contas naquele momento ele não tinha poder de me libertar e aí aquele homem de Deus começou a dizer aqui em nosso meio tem uma irmã que está passando por um problema eu levantava que será que tem mesmo a irmã levantava a igreja batia a palma e eu coçava a gaveta aqui em nosso meio tem um irmão que está passando por esse problema será que tem mesmo o irmão levantava a igreja batia a palma e eu coçava a cabeça aqui em nosso meio tem um jovem meu coração já começou a pular mas irmão você não era crente não importa quando a palavra de Deus vem ela vem cortando abrindo morada e fazendo a morada e naquele momento o homem de Deus começou a dizer olha jovem Deus acabou de te dar o escape aí fora realmente estava fugindo da polícia entrei dentro da igreja e fugi da polícia e Deus manda dizer dessa maneira para você se você não aceitar ele você vai tomar seis tiros vai passar no vale da sombra da morte e Deus vai te levar você até dentro do inferno e ele ainda vai te mostrar a profundeza do abismo e se ainda você não crer é para lá que você vai e ali eu comecei dessa maneira será onde está esse jovem você vai procurar onde está esse jovem e ele falou olha jovem não quero que você levante do seu lugar porque talvez você pode levantar ter alguma autoridade aqui em nosso meio e vir complicar o seu lado nosso Deus não é de complicação o nosso Deus resolve os problemas e eu perguntei cadê esse jovem eu quero ver essa eu quero ver o povo que ele falou para saber que eu estou falando com você você está com dois revolver calibre 38 na sua cintura e 18 guias de macumba no seu pescoço naquele momento eu comecei a olhar para o teto da igreja Deus é Amor e no mundial falei aqui tem câmara por isso que ele está filmando é claro que esse homem fala está filmando tudo estou procurando a câmara mas a câmara que estava lá é a mesma câmara que está aqui que é o Espírito Santo de Deus que revelou o público e o propondo irmãos naquele momento ali Satanás mais do que de conta foi daqui que já está até sabendo que você está armado não era a polícia física mas eram os generais dos generais porque se eu ficasse ali Jesus ia me libertar ia transformar minha vida naquele dia mas eu não tinha ouvido a revelação tinha ouvido a Satanás de sair correndo de dentro da igreja consegui pegar o ônibus fui embora para casa de São Bernardo do Campo quando eu cheguei em casa ainda Satanás falou para mim olha dessa vez eu te salvei da outra vez eu não salvo mais salvou nada era Jesus que tinha um cano na minha vida um ano essa revelação dois anos três anos quatro anos se passaram essa revelação muitas vezes a minha irmã hoje é revelada olha minha irmã Deus está te dando uma casa se passar uma semana essa irmã não receber essa casa misericórdia aquele empregador é mentiroso ele falou que Deus deve me dar a minha casa já faz uma semana eu não ganhei não é da maneira que você quer é da maneira que o nosso Deus quer Deus trabalha do jeito que ele quer sua maravilha Senhor amados irmãos e ali naquele momento o outro ano se passaram estava programando eu fazer um assalto na cidade de Santo André um assalto milionário naquela época estava eu e cinco companheiros cinco jovens cinco que diziam da palavra de Deus cinco que nasceu no berço evangélico cinco que glorificou a Deus cinco que falou em mistério com Deus mas diziam para fazer a vontade de Satanás cinco diziavo e aqui nós estávamos a ponto para fazer um assalto a bamba ali em Santo André e quando nós saímos para fazer aquela assalto fechou de polícia e chão de polícia eu olhei para fora a polícia olhei para o companheiro e disse e agora ele disse neguio era o meu burro para que eu não vou eu também não vou eu falei eu também não vou já fui cinco vezes para lá eu não volto mais mas ali naquele momento ele disse o que nós vamos fazer vamos abrir o cabelo e a polícia começou a sair para fora nós começamos a dar tiro dez minutos de troca de tiro vinte minutos de troca de tiro trinta minutos de troca de tiro e aquele tiro cessou naquele momento ali o banco estava todo enfumaçado a sirene da polícia lá fora aquela sirene tocando aquele desespero foi o banco todo enfumaçado e ali eu comecei a andar dentro daquele branco vidro todo quebrado rolei à direita na minha frente estava ali um companheiro desviado da palavra de Deus morto procurei o outro morto procurei o outro morto circo logo que podia estar glorificando a Deus irmãos eu quero dizer para vocês uma coisa naquele momento eu comecei a dizer ainda bem que o meu guia me protegeu ainda bem que eu estou livre senti as minhas costas molhadas quando eu pus a mão eu tirei estava suja de sangue vou tentar atirar tomei outro tiro na mão vou tentar me movimentar tomei outro tiro na barriga o outro tiro tinha se tomado eu comecei a cramar preto velho eu comecei a cramar meus demônios comecei a pedir me tira daqui apareceu aquele demônio mais feio na minha frente abrindo a porta numa parede que não tinha posse dizendo por aqui quando eu fui caminhando para o lado de Satanás eu tomei um tiro aqui em cima do olho a minha vista começou a escurecer e eu comecei a procurar ele ele apareceu do outro lado abrindo outra porta dizendo vem por aqui quando eu caminhei para aquele lado eu tomei um tiro aqui em cima da minha cabeça o meu corpo foi caindo devagar aquele gelo vem gelando meus pés o meu espírito saiu do meu lado quando eu tomei um tiro no meu corpo caindo no chão com aquele revólver na mão com aquela desatuguinha de vacuna no pescoço mas o revólver aqui eu não poderia fazer nada e ali o espírito do lado assistindo aquelas polícias entrando e uma voz dizendo estão todos mortos as horas que se passava o meu espírito acompanhou aquele carro do AML encostando pegando o meu corpo colocando dentro do caixão o carro do AML encostando o meu espírito atrás chegando no AML encostando meus companheiros tinha mais e a mãe ficou enterrado o meu corpo caindo como um porco no chão eles pegaram o meu corpo como não tinha parente e colocou dentro daquela geladeira mas o meu espírito do lado aí está o verdadeiro amor de Deus ainda que você não quer nada com Deus mas o espírito está junto com você esse espírito pertence a Deus porque o nosso Deus ele deu a salvação ele deu o espírito ele deu o fogo de vida ele deu a salvação 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 ele deu a salvação